Cara, eu não sei, vocês estão vendo agora na pandemia o tanto de gente separou? Todo mundo separando, bicho! Todo mundo! E aí o que me deixa mais puta, esses famosos separando, é colocar assim na internet Ai, nos separamos, mas a amizade continua a mesma O respeito e a admiração continua a mesma Seu cu! Pra onde? Vamos lá, eu estou no terceiro casamento Quem aqui já separou alguma vez? Alguém aqui? O rapaz aqui Olha o Zambi querendo foder o outro Olha o Zambi querendo foder Qual o nome do rapaz lá? Seu nome? Não entendi Cláudio! Cláudio! Tudo bem, Cláudio? Você separou faz quanto tempo, irmão? Quatro meses? Quatro meses? Já superou, Cláudio? Nossa, o Cláudio falou tão chateado assim, ó Já! Cláudio, você está bem com a ex? Não? A ex está aí? Meu Deus, que tragédia! Meu Deus, que tragédia! O maluco separou e saiu caís! Quatro meses você separou, Cláudio? Quatro meses? Já comeu depois? Não, mas a pergunta é o seguinte A pergunta é o seguinte Vocês se dão bem? Se dão bem, Cláudio? Se dão bem? Se dão bem? Sim? Sim? Tem filho? Quantos, filho? Um só e se dão bem Cláudio, Cláudio Você já comeu alguém e depois separou dela? Já não? Aguenta o prequita aí um pouquinho Já, Cláudio? Ah, não é que assim O teu amigo meu Cláudio, só para você entender O teu amigo meu Tem três casamentos Cris Pereira Comediante do Rio Grande do Sul Fechou comigo aqui semana passada Três casamentos Três E ele estava lá em casa almoçando E ele falou Será? Ah! Me adoro super bem com minhas Minhas gurias que eu separei Que gaúcho fala assim, né? Somos todos bagualos E a mulher ligou para ele A ex-mulher dele Tem dois filhos dele Ligou para ele Ele tem três ex-mulher Aí ela ligou Aí falou Olha o que o Arthur está fazendo Chamada de vídeo Olha o que o Arthur está fazendo E aí o filho dele Brincando E ela mostrou Olha E ela falou Tchau, joia Ele falou Tchau, minha querida Tá errado Não tem graça Isso aí O bom da separação Os dois ali Sentados juntos Isso não tem graça O bom da separação É o entreveiro É a facada Burdoada Tiro Porrada Bomba Eu sou separado Eu estou no terceiro casamento Terceiro casamento Ó, meu irmão Eu fui casado com uma véia Primeiro casamento Véia porque na época Eu tinha 18 Ela tinha 40 Era a véia pra época A gente separou A véia me chama De trinca-ovo E eu chamo ela De vó É os apelidos Você mata Trinca-ovo Chama ela de vó Aí eu casei de novo É, é uma brega Com a mãe da minha filha A mãe da minha filha Ela me chama De beleza Ah, me chama de beleza Ela fala Já depositou a pensão Beleza Vai pegar tua filha Beleza E eu chamo ela De tá bom Porque ela tem um medo De processo Ela assiste os vídeos A véia já não escuta mais Mas é isso, cara É o entreveiro Porque quando você se separa É o entreveiro É o que rola Você se separa É até você comer alguém Até tua ex-mulher Descobriu que você comiu alguém Separa Fica cinco anos solteiro Posta uma foto No Instagram No Facebook Com quem você tá comendo Aí eu É verdade Eu tava separado Há quase um ano Postei uma foto Eu nem postei a foto Minha atual mulher Publicou uma foto Falou Ai Que legal Uma noite maravilhosa Assim Uma noite maravilhosa Que se repita E ela nem me marcou Ela só me marcou na foto Ela nem Eu nem compartilhei Cinco minutos No telefone Atendi Quem que tava ligando Tá bom Tá bom ligando Eu atendi Ela falou Filha da puta Eu falei O que que foi? Ela falou Você tá tudo beleza? E na minha cabeça Tá sim Acabei de transar E toda mulher Fala a mesma coisa Não quero minha filha Perto dessas puta Que você come E na hora Eu respondi a altura As puta que eu como Nem gostam de criança Porque separação O Gustavo Limão Separou agora Hoje eu assisti Na Sônia Abrão Minha mulher assistiu Sônia Abrão E eu peguei Um pedaço da história E aí a Sônia Abrão Dá palpite nas coisas Sônia Abrão Programando fofoca Na rede TV Ó quanta lavadeira É minha mulher Presta atenção A Sônia Abrão Disse Tomei o café Acendi um cigarro Parei na porta A Sônia Abrão Não porque o Gustavo Lima Falou que quer deixar 150 milhões de reais Pra mulher Pra ficar de boa 150 milhões de reais Aí a Sônia Abrão falou Eu acho Pouco Senhoras e senhores 150 Milhões Ela acha Porra Porra Quando eu me separei Da véia Nós entrei na justiça Por causa de um fogão Duas bocas 150 milhões Um recado pro Gustavo Coma eu 150 milhões Eu contei as fichas Do bali Tem 100 pessoas Aqui Tem 100 pessoas Dá pra o Gustavo Lima Deixar 100 pessoas Milionária E sobrava 50 Gustavo Coma nós Coma nós Todas as fichas